5 milhões e 97 mil. A referida lei também autorizou, no seu artigo 5º, a abertura de crédito suplementar em até 40% do orçamento previsto para o ano 2003. Assim como, no artigo 6º, o remanejamento de estruturas programáticas para outras. Nos seguintes casos. O artigo 6º da Lei de Orçamento Anual, mencionado, é que vem sendo produzida em textos legais de inúmeros outros municípios da Lagoa, contraria, de forma direta, o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal e artigo 176, inciso 8º da Constituição Estadual, que consaga o princípio da exclusividade do orçamento, no sentido de que este não deve ser dispositivo estranho à previsão da receita e da despesa. Assim, como única exceção admitida pelos mesmos preceitos normativos, estão a possibilidade de amortização para a abertura de crédito suplementar e para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. E cito aqui os dois artigos. Assim sendo, a lei orçamentária não pode, por exemplo, criar cargos públicos, conceder reajuste remuneratório, aumentar a líquida de imposto ou criar autarquia. No caso da lei orçamentária, em análise, constatamos que apenas o seu artigo 6º contém matéria que não deveria estar disposta na Lua, pois trata de autorização para a realização de remanejamento e transposição de transferência de lotação orçamentárias. Passada é orçamentária, financeira e patrimonial. No que se refere à análise do balanço orçamentário, constatamos que durante o exercício financeiro de 2013, o município de Jacuípe executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de R$ 14.458.000.000 e R$ 14.227.000.000, enquanto a Lua havia previsto receitas e fixadas despesas no valor de R$ 24.714.000.000. O demonstrativo contábil aponta ainda ter ocorrido resultado superavitário no valor de R$ 223.000.000. No que se refere à alteração do orçamento, a ANATS verificou que houve abertura de crédito suplementar por meio do decreto do Poder Executivo no montado de R$ 5.881.000.000, valor correspondente a cerca de 23,79% da receita estimada na Lua, de R$ 24.714.000, abaixo, portanto, do patamar de 40% que se encontra autorizado no artigo 5º da Lua. Quanto ao balanço financeiro, a ANATS constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 14.458.000.000, e as despesas orçamentárias, R$ 14.227.000.000. Constatou ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 2.498.000.000, e as despesas extra-orçamentárias de R$ 2.626.000.000. Que o saldo de caixa no exercício de 2012 foram de R$ 175.000.000, e os que se transferiram para o início do exercício de 2014, no valor de R$ 278.000.000. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 800.000.000, conforme o anexo 5º da Lei nº 43.20. Ainda quanto à variação de patrimônio, identificamos que a municipalidade adquiriu bens móveis no montante de R$ 15.500.000, e bens imóveis de R$ 523.000.000, acrescendo o ativo permanente imobilizado do município, que alcançou um saldo de R$ 3.048.000.000, sendo R$ 884.000.000 de bens imóveis e R$ 2.164.000.000 de bens móveis. O demonstrativo da dívida fundada, externa e externa, aponta que o endividamento passou de R$ 5.384.000.000 para R$ 5.365.000.000, o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 0,44%. Já o da dívida flutuante, no final do ano de 2013, atingiu um montante de R$ 273.000.000, que é representado por resto a pagar, processado no montante de R$ 195.000.000, e não processado no montante de R$ 78.000.000. Dos limites constitucionais, educação. Faço aqui um introdutório dos limites que todos nós conhecemos, que precisa ser de no mínimo de 25%, e verificamos que a sombra da arrecadação dos impostos e transferências constitucionais totalizou um montante de R$ 8.855.000.000. Verificou-se que o município de Jacuípe, ao ter gasto R$ 1.185.000.000 na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicou correspondente a 21,3%, descumprindo, portanto, o limite mínimo determinado pela Constituição, conforme abaixo discriminamos no quadro demonstrativo que peço a vossa excelência, para não precisar ler o que é muito enfadonho. Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, o Fundeb, que precisa ser atingido o percentual mínimo de 60%, e trago aqui a legislação em vigor, deste modo, da receita recebida pelo atrito do Fundeb, na importância de R$ 4.059.000.000, o município de Jacuípe destinou o total de R$ 2.440.000.000, com o pagamento de profissionais de magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública, que representa o total de 60,12%, cumprindo, assim, o que dispõe o inciso 12º do artigo 60, e o artigo 22 da Lei Federal, 11.494, barra 2007. E aqui também trago as tabelas correspondentes. Ainda quanto o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, no capítulo do artigo 21, parágrafo 2 da Lei nº 11.940, determinou que 95% dos recursos do fundo, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, deveriam ser utilizados pelo município no exercício financeiro em que lhe forem creditados. A receita recebida do Fundeb, de R$ 4.059.000, o município de Jacuípe destinou o total de R$ 3.945.000, com a manutenção e desenvolvimento do ensino, com a educação básica, que representa o percentual de 97,2%, cumprindo, assim, o que dispõe o capítulo do artigo 21 da Saúde. No que se refere aos gastos com a saúde, que todos nós sabemos o limite de 15%, e aqui trago a legislação, neste apasão, considerando que a receita básica de R$ 8.000.000, como eu já disse no anterior, R$ 855.000, o município aplicou R$ 1.757.000, que representa um percentual de 19,84% da saúde, portanto, cumprindo o que determina a Constituição, conforme apresentamos também um quadro. Ainda no que se refere à política pública de saúde, também merece destaque o fato de que uma parcela significativa dos recursos que foram, assim, contabilizados, no valor total de R$ 1.447.000, não saíram do Fundo Municipal de Saúde, contrariando o que se encontra preconizado no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 177 da Constituição Federal, e no parágrafo único do artigo 6º da portaria 2047 de 2002. Convém, portanto, expedir recomendação ao atual prefeito para que adeque a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde no termo do parágrafo 3º do artigo 177, do artigo 77, perdão, e no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 141 de 2012, a fim de que este sempre realize os gastos com saúde através do fundo próprio. Do a décimo. No tocante ao do a décimo da Câmara Municipal, preconiza-se, como todos sabem, que não ultrapasse o percentual de 7% das receitas tributárias. O repasse do a décimo da Câmara Municipal de Jacuípe não atendeu ao limite estabelecido no parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal, com base na receita efetivamente arrecadada no exercício anterior e extraída do balanço financeiro, do balanço geral de 2012, relativo às receitas tributárias das transferências previstas no artigo 153, parágrafo 5º, 158 e 159 da Constituição Federal. Após a análise do balanço geral de 2013, assim como na relação de repasse do do a décimo da Câmara de Jacuípe, constatou-se que o do a décimo da Câmara Municipal de 625.506 reais foi superior à proporção fixada na Lua e acima do limite de 7%, que era de 616 mil reais. Cabe ressaltar que se refere à despesa total com o pessoal do Poder Executivo, o artigo 160 da Constituição Federal, estabelece que essa despesa não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Este preceito constitucional de eficácia limitada veio a ser regulamentado pela lei de responsabilidade fiscal, a qual define os percentuais máximos de despesa total com o pessoal para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E aqui trago a legislação vigente. Diante das informações constantes do balanço geral, verificamos que as despesas do total do Poder Executivo no montante de 8.588.000 representando um percentual de 65,26% da receita corrente líquida, descumprindo a exigência estabelecida no artigo 20, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Análise das metas fiscais. Além do anexo das metas de prioridades para a administração pública, integra a LDO o anexo de metas fiscais em atendimento ao disposto do parágrafo 1º do artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E neles foram estabelecidos metas anuais em valores correspondentes e constantes relativos a receitas, despesas, resultados normais e primários e montantes da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, o atual e os dois seguintes. Novamente, a nota da metas fiscais foi prejudicada devido à ausência da Lua. É impossível estabelecer esse parâmetro das metas fiscais. Sistema de controle. O sistema de controle interno do município é exigido pela exigência do próprio artigo 31 da Constituição Federal e a que ela confere responsabilidade pela fiscalização daqueles entes, juntamente com o controle externo. Também a Constituição Federal fez menção à atribuição do sistema de controle interno dos municípios em seu artigo 31, especificando o artigo 70, se tratar de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do ente municipal. A Lei Estadual nº 5.604 de 94 em seu artigo 34 e com o artigo 94 definindo a composição das contas a serem prestadas pelo Prefeito, estabelece como documento essencial o relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo se manifestando sobre a execução dos orçamentos assim como faz o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. A Constituição Federal também trata do assunto e trago aqui o artigo 74 da Constituição Federal e o artigo 100 da Constituição do Estado de Alagoas. Assim sendo, a atuação do sistema de controle interno é indescritível imprescindível para o aperfeiçoamento da fiscalização do controle externo à cargo do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal sendo imperativa a sua instalação no município. Ainda sobre a matéria essa igreja Corte e Conta aprovou em 17 de novembro de 2011 a Instituição Normativa nº 03 de 2011 que dispõe sobre a criação a implantação a manutenção e a coordenação do sistema de controle interno do Poder Municipal e da outras providências. No caso em tela a prestação de contas não foi enviada acompanhada do parecer do órgão central do sistema de controle interno em desobediência ao que determina os normativos infracitados. Passo ao voto. Danás levada a efeito nos autos do processo TC 5045 de 2014 que trata das contas de governo do senhor Manuel Marques Júnior gestor do município de Jacuípe no exercício financeiro de 2013 remetido a essa igreja Corte de Contas para fim de parecer prévio e considerando como fatores determinantes a não aplicação do mínimo de 25% da receita líquida dos impostos das transferências constitucionais da manutenção e desenvolvimento do ensino a extrapolação do limite com as despesas com o pessoal do poder executivo e a ausência de parecer do órgão de controle interno por outro lado não menos importante mas devido a ausência do contraditório da ampla defesa por não ter sido considerado como fator determinante no presente voto mas ensejaria também a reprovação das contas do governo destacamos a extrapolação do limite máximo de 7% do repasse dos doadestros às câmaras municipais apresenta o voto para que o pleno desta igreja curta de contas no uso das suas atribuições constitucionais legais e regimentais decida emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Manuel Marques Júnior gestor do município de Jacuípe no exercício financeiro de 2013 recomendando ao legislativo municipal para do seu julgamento que esta seja pela reprovação amparada no artigo 31 parágrafo segundo primeiro e segundo da constituição federal de 88 no artigo 36 parágrafo primeiro da constituição do estado de Alagoas no artigo 82 parágrafo primeiro da lei 4.320 e ainda nos artigos primeiro inciso primeiro e quarto 34 e 94 combinados com a lei estadual 5.604 e 94 no artigo 6 inciso segundo primeira parte do regimento interno do tribunal de contas do estado de Alagoas solicitar a câmara de vereadores que recomende ao atual gestor senhor Amaro Ferreira da Silva Júnior que não cometa as irregularidades e ou ilegalidades apontadas nos itens 16 20 27 35.1 38.2 39.1 39.2 41 42.1 e 48 solicitar a câmara que remeta a essa igreja corte de contas o resultado do julgamento das contas anuais no exercício 2013 conforme determina o artigo 160 do regimento interno desta corte inclusive com a remessa da ata da sessão de julgamento da câmara e da publicidade necessária conforme o artigo 48 da lei complementar 101 de 2000 que é a lei de responsabilidade fiscal remeter cópia deste voto juntamente com o parecer prévio ao gestor epigrafado por meio postal com aviso de recebimento de forma a não haver dúvida de sua certificação conforme o disposto do artigo 25 inciso segundo da lei 5.604 para que caso queira possa apresentar recurso conforme previsto no artigo 51 da lei estadual 5.604 publicar a presente decisão no diário oficial eletrônico do tribunal de conta deste estado em atendimento aos artigos terceiro quarto e quinto da lei estadual 7.300 retornar o processo ao gabinete deste conselheiro após os cumprimentos expositivos acima para outras medidas que sejam necessárias assim como voto seu presidente em discussão o processo relatado do conselheiro Fernando conselheira selva senhor relator parece-me que eu vi vossa excelência falar de caso de remanejamento na própria lei orçamentária vossa excelência não considerou isso determinante como ponto de reprovação isso uma outra situação excelência não sei se ouvi bem mas das peças orçamentárias PPA LIDEO e LOA os três foram enviados só a LOA ok obrigado senhor presidente continuem em votação conselheiro Rodrigo senhor presidente eu fiz algumas anotações quanto ao voto do conselheiro Fernando Toledo eu estou reprovando as contas pelo não envio da LOA perdão da LDO e do PPA pela não aplicação do mínimo em educação e pelo não encaminhamento do relatório do controle interno daquele município e faço algumas observações com relação a previsão no orçamento desse remanejamento transposição ou transferência indevida em violação do artigo 165 parágrafo 8 da constituição federal eu considero que quando está apenas no plano normativo ou seja quando existe apenas a previsão na LOA e não é executada eu não considero para rejeição das contas daquele gestor todavia entendo que o tribunal de contas do estado de Alagoas deve adotar providências pedagógicas no sentido de alertar os gestores de que essa é uma prática vedada pela constituição federal e vedada também por este tribunal de contas de acordo com reiteradas decisões que já foram proferidas por esta corte com relação a despesa com pessoal eu tenho uma abordagem um pouco diferente eu entendo que o que justificaria a reprovação das contas pelo descumprimento seria a comprovação de que o gestor não adotou providências para que nos dois quadrimestres subsequentes essa despesa pudesse voltar ao patamar estabelecido na lei de responsabilidade fiscal inclusive é uma causa de infração política administrativa não o descumprimento por si só mas a não comprovação de que buscou adequar nos dois quadrimestres subsequentes por fim eu gostaria de fazer uma observação com relação ao duodécimo da câmara municipal que foi repassada maior de fato a gente fica prejudicada a análise para fins de responsabilização do gestor mas eu entendo que por se tratar de contas relativamente novas a gente poderia ofertar o contraditório ampla defesa para que ele pudesse se manifestar e aí sim a gente utilizar também como ponto de controle na análise das contas daquele gestor então portanto eu estou votando pela rejeição das contas acompanhando o relator com relação a as as despesas em educação abaixo do limite mínimo e com relação ao não encaminhamento do relatório da controladoria interna todavia acrescentando o não encaminhamento da LDO e do PPA é como eu estou votando senhor presidente conselheiro selmo excelência eu acompanho o voto do relator nas três principais situações levadas a emissão de participação da retravação no atingimento do limite mínimo constitucional em despesas de educação no encaminhamento do parecer certificado assemelhado do controle interno e aqui excelência eu concordo com o doutor Rodrigo quanto a questão do gasto pessoal mas também tem o outro lado da moeda se esse gasto pessoal anteriormente já foi ultrapassado e quando foi feita esta verificação não foi tomada nenhuma providência anterior e é evidente eu vou falar a palavra forte aqui mas é verdade ninguém vai ficar chateado comigo nós acabamos por ser refém dos relatores nós não conhecemos do inteiro do processo até a situação que está totalmente resolvida mas assim em razão disso eu entendendo dessa outra forma também aqui acompanharia o relator com relação gastos de pessoal acrescentando evidentemente no envio de duas das três peças básicas que é o PPA e LDO e aqui apenas me curvando aos vários precedentes da casa quanto a questão de matéria estranha que o tribunal ainda entende matéria estranha o remanejamento transferência na lei orçamentária tendo em vista que essa situação ela cria uma estrutura nova no município é assim no meu entender algo estranho a previsão de receita e fixação de despesa conforme o mandamento condicional e meu voto é no seguinte os três pontos do conselho relator acrescentado demais esses dois eu acompanho o relator integralmente senhor aberto eu acompanho o relator integralmente senhor aprovado senhor presidente eu só queria esse processo para relatar então pela ordem do conselheiro valido senhor presidente senhores conselheiros senhora conselheira seu membro do ministério público do contos permitem-me só para registrar que foi aprovado é nos termos do voto do relator mas teve três votos ali no voto do relator é nos termos do voto do relator consignado no voto do relator do conselheiro anselmo e evidentemente do conselheiro público apesar de não ser totalmente divergente mas um acréscimo até para evitarmos a discussão porque que publicou o seu voto visto que foi vencido uma discussão jurídica que se fizesse parte do acordo nós não publicaríamos então é regra inclusive processual obrigado senhor presidente senhor presidente eu estou trazendo aqui três processos de funcontas que trata eles foram pautados de uma forma típica mas dentro da competência desse plenário tendo em vista que foram levados a apreciação da câmara da segunda câmara do tribunal de contas todavia os conselheiros votaram apresentaram votos distintos de modo que se tornou impossível extrair um voto médio eu trouxe de uma forma bem resumida são três processos o processo TC 10 872 de 2007 o processo 16 024 de 2009 e o processo 16 025 barra 2009 sendo que o primeiro é da fundação teatro de Eudoro Funtedi tendo como responsável o senhor Flávio Russo e os demais tendo como responsável o senhor Antônio Sapucaia da Silva referentes ao Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas Detran Aérea eu trouxe voto para a câmara acolhendo a prescrição da pretensão executória nós tínhamos um acórdão proferido em aplicação de multa no primeiro processo um acórdão de 2007 e nos demais tínhamos acórdãos de 2010 o processo ficou paralisado no tribunal com várias movimentações internas de 2010 até a presente data relatamos também que em todos os processos a procuradoria jurídica emitiu parecer opinando pelo acolhimento da prescrição quinquenal da pretensão executória e recomendando o arquivamento dos autos todavia quando foi relatado o processo na segunda câmara eu trouxe processo voto pelo acolhimento da prescrição da pretensão executória a conselheira Ana Raquel apresentou voto pela ausência de ampla defesa e contraditório prévio razão pela qual ela votou pela anulação do acordo e o conselheiro Anselmo Roberto votou pela ausência de competência da segunda câmara para deliberar sobre prescrição da pretensão executória de modo que com fundamento no artigo 139 do regimento interno do TCU nós deliberamos por afetar a matéria ao pleno desta corte de contas diante da ausência de um normativo específico do tribunal de contas de Alagoas e preenchendo essa lacuna nós aplicamos o normativo do TCU afetando essa matéria ao plenário da corte para que ela possa deliberar e pacificar o entendimento se a câmara se o colegiado tem de fato competência para apreciar a prescrição intercorrente visto que fomos nós que aplicamos a multa e também para se manifestar sobre a nulidade daquele acordo em virtude da inexistência na época de um regulamento próprio que não previa ou melhor falando excluía o contraditório prévio nas aplicações de multa desta corte de contas se vossas excelências quiserem eu posso fazer a leitura do voto na íntegra inclusive da preliminar levantada pela conselheira Ana Raquel se vossas excelências preferirem essa matéria já é de conhecimento de todos nós eu posso apenas pincelar alguns trechos do voto que eu considero mais importantes para que a gente possa fazer um juízo de valor e aí sim votar pela possibilidade ou não daquele colegiado acolher a prescrição da pretensão executória né pode pincelar se alguém quiser aprofundar pede a vossa excelência ok é no que concerne os limites temporais para o cumprimento do calendário de obrigações tendo gestor o prazo de até 30 dias após o encerramento do mês para o envio dos balancetes mensais para o cumprimento da respectiva obrigação junto ao TCA-L como termo inicial para a remessa do documento que lhe deu origem na forma regulamentada no texto normativo disposto pela resolução normativa 02 barra 2003 verificando o descumprimento do acordo de número 971 barra 2007 prolatado por esta corte de contas e notificado o gestor para que procedesse com o adiplemento da multa no dia 29 de 11 de 2007 ficando assim o processo paralisado por período de tempo superior a 3 anos fazendo incidir a prescrição intercorrente do que concerne a prescrição da pretensão executória a de se considerar que a data do gestor perdão que da data do gestor validamente notificado decorreram mais de 3 anos sem que houvesse nenhuma das causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional da ação executória previstas no artigo segundo a linha a e artigo terceiro da lei 9.873 barra 99 ocorre desse modo a prescrição da ação executória concluindo-se pelo arquivamento do feito com base no parágrafo único do artigo 193 do regimento interno desta casa e pela extinção do processo com resolução de mérito e aqui eu transcrevo o artigo segundo e o artigo terceiro que falam especificamente sobre as causas interruptivas da pretensão executória ressaltando que decorreu prazo superior a 3 anos no curso dessa relação processual administrativa de controle razão pela qual nós estamos trazendo voto pelo reconhecimento da prescrição determinando o arquivamento dos autos com fundamento no arquivo 169 inciso 2 do regimento interno do tribunal de contas da união votando por dar conhecimento aos gestores remeter cópia integral da decisão à corrigidoria da corte e publicar a presente da liberação como eu estou votando nos três processos senhor presidente senhor presidente complexo o tema vamos lá não houve defesa isso não houve oportunidade de defesa anteriormente nós estamos tratando de um acordo de 2007 na época em que vigorava um antigo regulamento que não previa e que excluía a defesa prévia do gestor a gente entra naquela discussão entre multa sanção e multa coerção esse ponto foi levantado pela conselheira pelo ministério público de contas através do parecer oral da doutora Estela Mero e encampado pela conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio particularmente eu entendo que para que houvesse anulidade ou anulação daquele acordo devia ter nos autos a interposição de algum recurso no momento em que a gente profere a decisão exaure a nossa jurisdição de modo que a gente não pode rever a decisão dessa corte salvo se houver a interposição do recurso e usamos com base o CPC que menciona a preclusão pró-lidicato em seu artigo 463 de modo a afastar esse argumento levantado pelo Ministério Público e o argumento encampado pela conselheira Ana Raquel naquela oportunidade bom senhor presidente feitos esses esclarecimentos eu vou dar minha opinião primeiro aqui não é crítica nenhuma dos senhores mas a quantidade de processos funcontas que deságuam na prescrição ela realmente é muito é muito grande eu vou fazer uma estatística sobre a porcentagem de processos que que deságuam nesse instituto mas a gente precisa ver talvez a gente cobre demais dos gestores não sei talvez o tribunal exija muitos documentos que não precisassem exigir talvez tenha haja alguma deficiência na tramitação dos autos bom mas voltando ao caso concreto o Ministério Público opina pelo no mesmo sentido do conselheiro Rodrigo no momento que houve foi proferida uma decisão esgotou-se a atividade do tribunal e portanto o tribunal não pode mais atuar naquele caso no entanto o conselheiro Rodrigo também votou para que o tribunal declare de ofício a prescrição executória eu também concordo com esse argumento porque por questão de economia processual se a prescrição é matéria de ordem pública pode ser pode ser reconhecida aqui ou na PGE ou no judiciário quanto mais rápido o tribunal decabou esse processo quanto mais rápido terminar eu acho que o interesse público vai ser melhor resguardado portanto senhor presidente eu me opino nesses termos é em discussão o processo senhor presidente conselheiro excelência relatou os três processos eles tratam de nulidade da sanção por ausência de contraditório os três ou apenas um deles os três considerando a Raquel votou pela nulidade nos três de fato não ocorreu notificação prévia do justor eu só quero esclarecer que na verdade não houve ausência de contraditório a praxe do tribunal até a resolução que fixou a mudança o tribunal dava o contraditório a posteriori dava o contraditório diferido e eu como já disse aqui vou repetir tal qual já falei hoje falar de novo a questão da instituição federal que você tem uma providência a tomar naquele prazo não tomou você já é multado mas você não tem o seu contraditório retirado você vai se defender posteriormente e até então era a práxis do tribunal de fato depois mudou e fosse a cara aplicação de sanção se não só em aplicações em qualquer possibilidade a faculdade inclusive está por todo o texto do regimento interno do gestor manifestar a respeito a questão desse processo é o seguinte a câmara entende o seguinte aplicou-se a sanção processo finalístico do tribunal aplicou-se a sanção decorreu o prazo de recurso transitou a falência aliás vamos colocar assim a competência deixou de existir com o trânsito em julgado aquele processo que era finalístico não mais é finalístico é um processo administrativo a prescrição neste caso se os órgãos formos dizer assim de cobranças internas do tribunal entenderem isso aqui já prescreveu o APGE isso é eminentemente administrativo por isso que se diz na câmara que faleceria competência para a câmara decidir sobre o processo administrativo inclusive é um funcionamento que a câmara vem adotando estes processos teve esse diferencial que foi aplicação de sanção sem o contraditório prévio lembrando que era uma práxis do tribunal até então a conselhada Raquel quando voltou acompanhou o entendimento realmente do ministério público pela nulidade da sanção do acordo e aqui eu também acho um pouco complicado essa possibilidade pelo fato a decisão do tribunal ela é administrativa o julgamento é eminentemente administrativo aí perde razão que eu falo é um julgamento sui generis porque se for um julgamento primeiramente administrativo é uma administrativa comum então eu tenho a possibilidade de rever aquilo que eu entendo que é o que nulo que mas se não for um julgamento eminentemente administrativo um julgamento sui generis aí sim eu não teria condições de rever de ofício nulificando até tornaria assim sentido toda vamos dizer assim forçando toda o microsistema recursal existente e nesse sentido a Câmara entende que falece competência para o tribunal atuar em processos administrativos aplicou-se sanção passou em Alves o passo recursal transitou acabou a competência do tribunal atuar naquele processo é nesse sentido claro que os argumentos do conselheiro do conselheiro Rodrigo assim como do Ministério Público da questão da economia de dar um fim a esses processos é válido mas é algo que eu entendo que é administrativo é mais um problema de gestão excelência do senhor do próximo presidente como foi dos anteriores como um problema mesmo de julgamento de atuação em processo finalístico do tribunal de contas é nesse sentido que a Câmara entende que faleceria competência e quando votou votou pela nulidade da sanção mas que se desse o encaminhamento normal do procedimento e qual seria o efeito prático disso se daria o procedimento o contraditório o que provavelmente alegaria a parte se ainda viva ou nulidade ou prestação mas a discussão voltaria voltaria no sentido de que o contraditório foi dado aí vamos debater novamente aquela questão se é prestação o prazo se é intercorrente a partir de quando que também na Câmara não é algo ainda tão há sempre uma discussão há sempre uma evolução de entendimento e o meu voto foi nesse sentido de que não haveria essa possibilidade faleceria competência ao órgão de julgar em processo que não fosse finalista as atividades de controle externo do tribunal em razão da aplicação da sanção e do trânsito em julgado da sanção o processo virou eminentemente administrativo inclusive na verdade tecnicamente falando o título executivo não é bem o acordo o acordo é que dá origem o título executivo é todo montado a sanção foi dia tal o gestor aquele o CPF é esse o endereço é tal segundo a lei daqui vai decorrer acréscimos multa isso é toda uma parte para se formar o título a sanção é apenas o desencadeador o acordo nesse sentido até essa atividade ela é uma atividade meramente administrativa que nós não teríamos condições e nem poderíamos fazer pela norma de regência nossa nós funcionaríamos também na parte eminentemente administrativa desses processos é isso senhor presidente continue a discussão senhor presidente o conselheiro ele abordou com a lucidez é muito grande o tema o tema ele não é simples ele é polêmico e se resume a responder a seguinte pergunta o momento em que se profere o acordo aplicando a multa aquela multa ela passa a execução ela passa a se constituir no exercício de uma atividade meio ou no exercício de uma atividade finalística do tribunal eu sei que enquanto nós não respondemos essa pergunta nós temos um problema sério de tramitação no tribunal posto que temos centenas talvez milhares de processos tramitando de forma inútil no tribunal e às vezes esses processos ingressam nos nossos gabinetes mais de uma vez passa pela presidência mais de uma vez às vezes quatro cinco vezes vai para a procuradoria jurídica retorna aos nossos gabinetes às vezes duas três vezes processos que estão tramitando desde 2007 que é o caso desse acordo um daqui e que apesar de concordar com o mundo que foi mencionado que foi fundamentado pelo conselheiro Anselmo eu entendo que por uma questão de pragmatismo uma questão também de racionalização da atuação do tribunal nós devemos pôr um fim a estes processos que não podem trazer uma finalidade para o exercício do controle externo e apenas retiram o nosso tempo impedindo-nos de focar naquilo que de fato é importante para o tribunal de contas do estado de Alagoas então diante desses argumentos que foram construídos junto com a minha assessoria eu estou trazendo o voto no sentido de reconhecer a competência da câmara da segunda câmara para apreciar inclusive a prescrição da pretensão executória e estou trazendo esse voto também ao plenário para que a gente possa se for o caso se entender dessa forma unificar um entendimento que possa por fim e arquivar esses processos que ao meu ver estão tramitando de forma inútil inclusive com o parecer da procuradoria jurídica da casa recomendando o arquivamento do feito acho que paralelamente a decisão do plenário nós devemos atuar no sentido de normatizar essa tramitação pós formalização de acordo de modo a trazer uma racionalização a essa tramitação uma simplificação a essa tramitação talvez com encaminhamento para o FUNContas procuradoria jurídica posteriormente procuradoria geral do estado para promover a execução que não pode ficar simplesmente a gente caminhando empurrando para o setor e outro algo que não tem utilidade nenhuma então são esses os argumentos que eu gostaria de renovar e de ressaltar o voto pelo arquivamento dos três procedimentos de aplicação de multa senhor presidente permita não não difere do entendimento do conselho do Rodrigo mas veja só questão de procedimento o conselho do Rodrigo entende então ele traz esses processos com o trânsito em julgado eu entendo que não é competente esses processos eu jamais estaria para julgamento verifico no meu gabinete e encaminho para o setor administrativo competente os trânsitos normais isso é é tranquilo a forma de trabalhar conheço o senhor Rodrigo que leva por entender que não é mais matéria que o pleno quer pelas câmaras quer pelo plenário periam ainda competência então nesse sentido eu até então nunca vou trazer com raríssimos exceções de um recurso alguma coisa feita pelo gabinete que quando observar isso deu um outro tipo de tratamento mas são situações excepcionais poucas na verdade esse processo do gabinete quando encontrado são reencaminhados para o setor competente para verificar se tem olha aqui o prazo a pessoa foi multada já faz mais de 3 de 5 de 10 de 15 anos e não foi tomada na multitud administrativa não tem mais nem como cobrar que isso fosse feito de forma administrativa mas aí eu concordo quanto a questão de encontrarmos uma forma de até impedir que isso fique retornando revolvendo aos gabinetes e de vez em quando quase sempre basicamente a discussão passa por aí também continua em discussão em votação conselheira Maria Cleide presidente eu acompanho o relator e acho importante essa colocação da gente normatizar essa situação de ficar indo voltando se é câmara se é pleno eu acho interessante a proposta do conselheiro então acompanho integralmente a proposta do conselheiro Rodrigo conselheiro Fernando com relação ao presidente o conselheiro já tem o conselheiro Alberto não tenho em posicionamento pela falta de competência do órgão decidir sobre o processo administrativo eminentemente administrativo desculpe acompanho o conselheiro Rodrigo e sabemos que aplicando o princípio da autotutela que cabe à administração pública e também o princípio da eficiência o princípio constitucional da eficiência eu acho que pende o argumento em prol do relator aprovado senhor presidente eu teria para relatar o processo de 4673-2009 eu estou adiando para a próxima sessão em razão da necessidade de alguns esclarecimentos aqui no meu voto então você fica adiado para a próxima sessão 4673-2009 acabou a pauta conselheiro acabou acabou a pauta pela ordem conselheiro Alberto senhor presidente sem pauta para hoje conselheiro Sérgio senhor presidente eu tenho o processo a pauta é o TC número 12.108 de 2013 eu gostaria senhor presidente de retirá-lo de pauta você vai retirar não vai retirar mesmo retirar de pauta isso razão que vou realizar alguns reparos aqui no voto aí futuramente eu torno a pautar ok e aí fico sem processo para essa sessão senhor presidente não tendo mais processo está facultada a palavra a senhora conselheira senhores conselheiros senhor apresentante do Ministério Público tem maioria de votos senhor presidente pois não conselheiro Rodrigo senhor presidente eu queria tornar público que a ouvidoria órgão dessa casa vem recebendo uma demanda cada vez maior de por parte do cidadão e eu encaminhei um relatório para todos os conselheiros no qual demonstra que durante os dois primeiros quadrimestres desse ano a ouvidoria recebeu um total de mais de 200 200 manifestações por parte do cidadão o que representa uma quantia superior a tudo aquilo que a ouvidoria recebeu no ano passado por outro lado nós temos um quantitativo de servidores que representa menos da metade do que a ouvidoria tinha também no ano anterior então eu estarei encaminhando para a vossa excelência estarei encaminhando para o conselheiro o conselheiro o conselheiro a conselheira perdão corrigidora um memorando no qual demonstra essa esse aumento exagerado das manifestações e solicitando providências no sentido de nos aparelhar melhor inclusive com uma estrutura de pessoal e uma estrutura interna que possa dar vazão a esse quantitativo de manifestações então são essas as palavras que eu queria em nome da ouvidoria manifestar a vossa excelência como presidente da corte que possa nos atender no sentido de aparelhar melhor a ouvidoria não só